No vídeo de hoje eu vou te contar como a iluminação pode mudar a cara da sua decoração. Oi pessoal da Havan, meu nome é Adé Hilton e no vídeo de hoje eu vou te contar alguns segredos para você deixar a sua decoração ainda mais aconchegante utilizando apenas iluminação. Existem vários conceitos técnicos de iluminação em projetos de arquitetura e de designers de interiores, mas hoje você vai aprender de uma maneira prática para você já colocar a mão na massa e mudar a decoração da sua casa. Quando a gente fala de iluminação a gente fala diretamente em lâmpadas e existem três tonalidades básicas aí de lâmpadas no mercado que você vai encontrar facilmente. As lâmpadas de cores frias, quentes e as neutras. As lâmpadas de cores frias elas são utilizadas basicamente em locais que você quer muita iluminação. Elas servem para áreas molhadas ou áreas que você precisa de ter o máximo de atenção, onde você precisa de ver detalhes. Já as lâmpadas de tonalidade amarelada, elas deixam o ambiente bem mais aconchegante e relaxam aí o seu olhar. Eu vou mostrar agora aqui para vocês na prática como que você pode aplicar esse conceito de iluminação aí na sua casa. Eu tenho aqui primeiro uma lâmpada de luz branca. A lâmpada de luz branca faz uma luz muito forte, uma luz estourada. Quando você coloca ela num ambiente como esse, ela não vai trazer aconchego. Ela vai deixar somente tudo muito iluminado. Já essa segunda lâmpada que eu vou colocar, ela é de luz amarelada. Ela já vai deixar o ambiente com uma iluminação bem mais intimista, um ponto de iluminação indireto e que vai deixar tudo bem mais aconchegante. E nós temos também a iluminação neutra. A iluminação neutra é como se fosse a mistura da luz amarela com a luz branca. Se você não gosta daquela luz branca estourada, nem daquela luz muito amarelada, você pode apostar nesse tipo de iluminação porque ela se assemelha à luz do dia. Então deixa tudo bem mais confortável. Eu particularmente gosto muito do recurso de iluminação indireta, porque é fácil de aplicar e já muda por completo a cara da decoração. Eu utilizei aqui esse abajur todo preto, corpo de cerâmica, cúpula de tecido, um designer super arrojado e moderno. Se você gostou desse modelo e de todos os outros produtos que estão aparecendo aqui nesse vídeo, você encontra todos eles numa van próxima de você ou direto no site. A iluminação também pode ser divertida. E você encontra aí no mercado lâmpadas inteligentes, que são lâmpadas de controle remoto que você pode colorir o seu ambiente com várias tonalidades com um único produto. Esse é um recurso muito legal para colocar num quarto infantil, ou se você quiser causar aí um climinho até para fazer aquela festinha entre família. Existem também as lâmpadas decorativas, aquelas lâmpadas que vão ser o destaque, como se fosse a cereja do bolo. Aqui eu vou utilizar uma lâmpada de filamento de carbono. Ela traz aí uma luz amarelada e se você trabalhar com uma luminária bonita como essa, você vai ter um efeito de iluminação completamente diferente. E aí, o que você achou dessas dicas? Se você curtiu, deixa aqui o seu like. Aproveita e me conta aqui nos comentários o que você quer ver passar aqui no Decoração Havan. Se você ainda não é inscrito aqui no canal da Havan, se inscreva e ativa o sininho de notificações, porque toda vez que eu aparecer por aqui com uma dica de decoração, você vai ser o primeiro a ser informado. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Então é isso. Tchau!